Sim... Ah é, não dá pra esquecer que essa aqui é 7x0. Intromete. Intromete é isso. O meu telefone ligou do nada? Ué... Tá, essa aqui é 7x0. Ah não! 0x0 troca pro lado né, e 7x tu pega o baralho de quem tu quiser, é isso né? Uhum. Então já vou gastar esse mais 4 aqui antes que eu vim queira roubar. Não, não esqueci que eu tenho. Me devolve o cara meu. Nunca foi teu Juliano. Agora é meu. Nunca foi teu. Nunca foi teu. Eu tenho um problema com 9x6 ainda. É impressionante. O que que foi gata? O que que foi gatinha? Tu quer carinho véia? Tu quer carinho? Toma teu carinho aí. Vagabundo. Vagabundo. Pô, eu não consegui trocar uma vez de mão com alguém. A minha estratégia deu certo. Pô, eu só comprei carta mano. Só me fizeram comprar carta. O que que foi gatinha? O que que foi gatinha? O que que foi gatinha? Não. É que gato não gosta de água. Tem gato que gosta, não é o caso da minha. É, mas é rar exceções. Caraca, eu meimei demais esse gato. Acho que o teu está melhor que o meu. Naaan. Opa! Aí, boda? Te dei 3 cartas, tu me deu 4 justo. Ah, te cagar, julho. Ninguém bota verde, ninguém bota verde. O boda tem um zero verde. Tô tranquilo. Bota em verde, verde, verde. Coloca em verde. Verde, 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 verde! Tá aí o teu verde rimeiro. Eu vou desafiar. Mara que venha sete e eu pegue teu baralho. Veio sete? Verde. Ah, então eu vou descontando do lado enquanto eu não posso. Tá bom. Se tu quer esse baralho aqui tu não vai pegar mais então. Agora eu quero deixar de fogo. Não quero mais. O que tu tá me olhando da sua gatinha comunista? Agora vai ficar interessante o jogo. É, eu preciso... Ah, botaram amarelo. Ah, não tenho cor. Ninguém quer botar verde, é impressionante Bem feito Pega meu baralho, posso ir, por favor Longe de mim, eu tô tranquilo Mara que venha um 7 azul Ah é, eu me lembro que antigamente ninguém queria pegar o baralho da Fatful, lembra? É que o baralho dela é horroroso Não é Fatful, é que teu baralho, tu botava, a gente pegava teu baralho e só tinha a carta porcaria Minha gatinha, eu preciso te dizer, meu Deus eu perdi até o fôlego cantando essa merda Não sei de onde é que o Haoi tirou essa música Ele disse que viu um vídeo e daí no vídeo o cara botou essa música aí e ele foi pesquisar a música Momento bosta Guardei a carta Tá bom meu baralho, né? Feche-o Dá pra ganhar, eu acho Tá melhor que o meu Meu, olha isso Tomara que tem um 0 ou um 7 Tem? Tem um 0 Ah, pera aí, eu saí no prejuízo Agora sim Eu só recuperei o que era meu por direito E eu recuperei o que era teu por direito Não, vagabundo Vagabundo É, eu não vou poder entrar nessa situação agora, vai mal Tentando Vagabundo Meus Deu Um Faca Eu quero jogar hoje, sabia? Agora tá jogando Eu só quero Tem teu rabo, hein? Ah Ou se viesse mesmo esse Agüero 94, mano Eu ia fazer de tudo pra pegar ele, que aí eu podia linkar com o Lautaro Martinez Flashback do Agüero? Não, Footburton Ah, Footburton Ah, quando vê vem Ah, aqui ó Position Changer Position Changer É que é previsão, tá ligado? Não é garantia Uhum A previsão é que venha o Van Dyke de atacante O Kaylee de zagueiro E o Hazard de lateral Hazard de lateral direito Olha, o Hazard de lateral é triste Olha, o Fetful ganhou Ah, olha, olha Tau que de novo, tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau!